Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Carlos Carreiro, o nosso expert em Beatles, como é habitual, traz-nos hoje mais uma música e uma história dos quatro magníficos de Liverpool. Para hoje, Carlos, ora viva, não é? Também se diz. Segundo-me, se agradaste, o título é It Comes the Sun. É verdade, o sol vem. Tem um vento que não é nada apetecível para esta altura do ano. Pois, pois, pois é. E já agora também deixa-me de dar um bom dia aos nossos ouvintes e que gozem bem a praia dentro daquilo que é possível, embora as águas também não estejam agradáveis, pelo menos para mim, que sou friurento. Subscrevo, também subscrevo essa. Sou friurento. Ir à praia sem tomar banho não é a mesma coisa, não é? É verdade, é verdade. Ora vamos lá aos Beatles. Vamos lá aos Beatles. É verdade. Pronto, então, olha, esta canção foi escrita pelo George Harrison. Ele já tinha colaborado com o Eric Clapton, que era um grande amigo dele. Era e é, o Clapton ainda está vivo. O George Harrison é que faleceu. E esta foi escrita em 1969 para o álbum Abbey Road. A canção foi escrita num ano que foi mal para o George Harrison. Foi operado, às amígdalas, inclusivamente teve preso por posse de Marijoana. E ainda prima, depois, durante a gravação da canção, não contou com a colaboração do John Lennon, porque este também estava a recuperar, porque tinha tido um acidente de automóvel. Foi um ano que foi um ano mau para... Aliás, isto foi pouco tempo antes da dissolução do grupo, e isto as coisas... Já andavam tremidas. Umas às vezes parecem que atraem as outras, não é? Pronto. Entretanto, um falecido astrónomo, o Carl Sagan, quis que a canção fosse incluída para ir a bordo da nave Voyager, como sendo um sample da civilização humana e ser deixado, portanto, na Lua. O que os Beatles concordaram, disseram logo que sim, não é? Mas a AMI não libertou os direitos de autor e a canção acabou por não ser incluída naquelas que foram nessa mesma viagem da Voyager. Isto foi mesmo um ano mau para o George Harrison e também para os Beatles que estavam a caminho da dissolução, não é? Mas pronto, ficou o solo, que também escasseia, ou escasseava, pelo menos naquela altura, o tempo tem mudado, mas escasseava também naquela altura, em 69, pelas terras de Inglaterra, não é? E isto parece que foi tudo uma conjugação dos astros, como se costuma dizer. Pois, e de facto, essa música tem essa história um bocadinho caricata, mas tornou-se um dos temas mais conhecidos, juntamente o maior êxito, não é, dos Beatles? Com o Samsung do George Harrison também, dos Beatles, não é? Sim, sim, exato. É das mais tocadas a nível mundial e que tem mais covers e que tem mais versões por esse mundo foda. Sim, senhor. Olha, então, uma vez mais, os nossos agradecimentos pela tua disponibilidade. Nada. E até uma próxima e... E que venha ao sol e que o vento faça o favor de nos deixar por um bocadinho, não é? Sim, e que a água do mar suba aí uns 2 ou 3 degraus, como diz o outro, 3 ou 3 degraus. Um abraço, Carlos. Obrigado. Obrigado também. Até à próxima. Tchau, obrigado. 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 Tchau. 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 Todos os dias. Dois Dedos de Conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.